Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus Planos se perderem, desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Só pra te enganar Mudei o visual Por fora impressione Por fora impressionei Mas por dentro eu sei Continuo igual A terra e o céu Tem a beleza dez A estrela é dela Mas o brilho dela Não chega aos teus pés Estou apaixonado Você me enfeitiçou Me dê mais uma chance Que o nosso romance Vai levantar Meu coração te ama E faz uma festa E sabe que resta E ainda te chama Volta pra mim de novo Te quero comigo Te quero comigo Não sou teu amigo Eu sou quem te ama Meu coração te ama E faz uma festa E sabe que resta Que ainda te chama Volta pra mim de novo Te quero comigo Te quero comigo Não sou teu amigo Eu sou quem te ama Quem te ama Eu sou quem te ama Te valeu Te valeu